Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, pause no vídeo, vá lá, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia sobre o final de ano das entregas, o que você pode esperar daqui até o final mesmo, até o dia 31. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom, o que que acontece? Uma pergunta que eu já vi lá nos comentários é, quando o correio vai parar? Bom pessoal, isso seria a mesma coisa que dizer que a Petrobras para, o SUS para, essas instituições elas não param, elas não tem exatamente uma férias. Não é como uma empresa privada, tipo assim, e mesmo empresas privadas hoje em dia não param mais. É difícil você pensar, por exemplo, que uma fábrica da Honda ela vai parar de fabricar, ela para, tipo, algumas pessoas param. Isso é normal de pensar, mas assim, dizer que todo o poderio da empresa vai parar, isso não vai acontecer. Pode acontecer de A, B ou C, funcionários, aqueles preguiçosos de sempre, pararem nessa época, isso vai acontecer mesmo e aí o ritmo dá uma desacelerada. Aí alguém vai falar, nossa, mas aquele ritmo que já é uma beleza e ainda desacelera, é, bem por aí. E aí o que que acontece? A gente já espera daqui pra frente, a gente estava vendo prazos de entrega de 16 a 22 dias. E daqui pra frente a gente já começa a trabalhar com 30 e 40 dias. Já venho falando isso há alguns dias, mas pode colocar isso na sua conta aí, de que ele chega aqui no Brasil aí, você já considere 30 dias, um HK e um SE, até mesmo um NL e um NX e um SG ou CN. Pra quem tá em dúvida do que que eu tô falando, tem uma playlist na descrição desse vídeo aqui. Dá um confere na playlist lá, pra você entender o que que são essas letras que eu tô falando. HK, o que que é o HK, o que que é o SE que ele tá falando, o que que é o SG, o que que é o CN. Dá um confere na playlist que tem na descrição desse vídeo que eu tô falando aqui. É, acabando esse vídeo, você vai lá, clica na playlist ali e aí você vai ficar entendendo o que que são essas letras que eu tô falando. E aí sim, então o HK e o SE, assim como o NX, o NL, esses eles podem, você pode contar 30 dias, aí um prazo considerável. E o CN e o SG, 40, mas esse aí já tá meio que inalterado, de vez em quando escapa disso, pega uns prazos menores, mas assim, nem conte com menos que isso, que assim, se der, é sorte pura mesmo. Então a notícia que você tem que saber é que o correio não tem férias, e assim, por exemplo, a entrega na semana do Natal. Você deve considerar a entrega até na quinta-feira, muito provavelmente dia 23. Você muito provavelmente vai ver entrega em várias cidades do país. Obviamente a gente não pode considerar que são todas, porque a gente sabe que tem cidades menores, que essas cidades, elas têm um ou dois carteiros. Imagina se de repente, numa cidade que tem dois carteiros, um sai de férias, e o outro de repente resolve ficar em separação lá. Então, obviamente, essa cidade já não vai ter mais entrega. Então a gente sabe que tem locais que têm um poderio menor de entrega, e esses lugares podem sim ser afetados no final do ano. Mas no geral, a gente deve ver entregas até o dia 23, na semana do Natal, e já na segunda voltando a trabalhar anualmente. Muito provavelmente é o que a gente deve ver funcionando. No ano novo, mais ou menos a mesma coisa. A gente deve ver aí, eu tava olhando a folhinha lá, mas a gente deve ver movimentação até na quinta-feira. Daí na sexta, provavelmente não, não acredito. Algum lugar pode até ser que tenha, mas assim, no geral, eu não consideraria movimentação na sexta-feira, no geral. Alguns lugares pode até ser que tenha, mas no geral eu não consideraria. Então assim, se o seu item não movimentou até na quinta-feira, eu consideraria ele só lá na segunda-feira pra frente. Mas assim, não é nem um bicho de sete cabeças. Se você, por ventura, tem alguma viagem numa dessas datas aí, e tá fazendo o acompanhamento do seu item, eu diria pra você que talvez seja interessante você deixar alguém, algum parente de sobreaviso, se você de repente precisa fazer uma viagem. Tem gente que, infelizmente, vai acabar sendo afetado por isso, porque, imagina, de repente você vai fazer uma viagem na semana do ano novo. Tipo, naquela semana lá, você tem uns dias, e aí você já tinha marcado antes, você vai viajar. E a sua encomenda vai estourar justo naquela semana ali. Ela poderia ter estourado antes, pode estourar depois, mas de repente ela vai estourar justo naquela semana ali. Aí a recomendação que a gente tem pra você é que, de repente, você pegue um parente, algum conhecido, que ele possa estar disponível no dia da entrega. Porque, assim, no dia da entrega, você vai receber uma mensagem saiu pra entrega. Isso não quer dizer exatamente que ele já tá indo pra sua casa. Cada um sabe mais ou menos como funciona na sua região, mas, por exemplo, pra mim aqui, ele vai pra entrega depois de 3, 4 horas que eu recebo o aviso. Então, assim, daria tempo tranquilamente de eu avisar uma pessoa pra essa pessoa receber pra mim, se eu não estivesse em casa. Então, dá pra conciliar esse tipo de movimentação. Claro, a pessoa vai ter que esperar um bom tempo lá. De repente ela vai, fica lá 3, 4 horas esperando lá a boa vontade da entrega. Porque, de repente, a entrega sai 10 horas da manhã e aparece às 3 horas da tarde. E aí, de repente, a pessoa realmente tem que estar disponível lá esperando os bonitinhos. Porque, se não tiver, se for só esperar na hora que bater a mensagem lá que o item chegou, aí pode ser que dê ruim pra você. Então, eu consideraria realmente ficar ali do toco, como a gente costuma dizer. Então, no Natal, deve ter as entregas até a quinta-feira, voltando na próxima segunda-feira, após o Natal. A mesma coisa na semana do Ano Novo. Ela deve vir até a quinta-feira. Daí, para de novo. E aí, deve voltar somente após a segunda-feira. Então, assim, pra quem acha aí, tipo, tem gente que acha que vai ter férias do Correio. Não existe férias do Correio. Fica tranquilo. E, assim, por um lado, isso é bom. Um e por outro, as pessoas que precisam se movimentar pra deixar alguém lá pra receber, essas pessoas vão ter que fazer um plano B aí pra deixar tudo encaminhado. Ou seja, um parente, ou seja, um vizinho. Mas você vai ter que deixar alguém de sobreaviso lá. Porque, assim, infelizmente, o carteiro não espera. Ele vai passar lá. Se tiver alguém pra receber, ele vai entregar. Se não tiver, ele leva embora. E, assim, a gente sabe como tá difícil hoje sabe-se lá se você vai ter uma segunda oportunidade de entrega. Eu sempre digo pra considerar isso. Porque, de repente, você acha que vai ter uma outra oportunidade e, de repente, chega lá o cara, tipo, já fala que tentou entregar mais duas vezes e já manda devolver. Então, assim, eu consideraria um certo cuidado, uma certa atenção a isso, a essas entregas de final de ano. Ou pra deixar alguém conhecido ou parente pra você não ter dor de cabeça depois de você ter que correr atrás da encomenda. que aí a gente já volta a falar sobre aquele leilão que aconteceu esse ano aqui. Os itens que foram leiloados, segundo eles, grande parte foram itens de pessoas que não conseguiram entregar pra essas pessoas. Então, fica ligeiro, toma cuidado pra que o seu item não esteja no leilão do ano que vem. Beleza? Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve, ativa o sininho. Considere tornar-se membro. Botãozinho azul lá embaixo, torne-se membro. Um abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.